Amor para Recomeçar Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste, que seja por um dia E não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Ainda há Existe amor pra recomeçar Eu desejo Que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Recomeçar Na introdução Na introdução e na primeira parte Nós vamos ter esses acordes aqui O Sol maior O Ré com quinta e nona O Dó com nona Vamos ter aqui o Lá com quinta e nona O Lá menor com sétima O Mi menor com sétima E esse acorde aqui O Fá com sétima maior São muitos acordes Só que são bem simples E ficam bem próximos uns dos outros Assim a sua versão vai ficar mais bonita Olha só Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste Que seja por um dia E não um ano inteiro E que você descubra Que rir é bom Mas que rir de tudo É desespero Durante a música inteira Nós vamos ter apenas um ritmo E mais tarde Eu vou ensinar uma pequena variação Que vamos ter O ritmo vai ficar assim Nós vamos tocar duas batidas pra baixo Duas batidas pra cima Depois uma pra baixo E uma pra cima No refrão Nós vamos tocar apenas alguns acordes Que eu já tinha ensinado antes E depois Nós vamos repetir a música novamente Com variações apenas na letra Olha só Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste Que seja por um dia E não um ano inteiro E que você descubra Que rir é bom Mas que rir de tudo É desespero Desejo Depois de repetirmos a música inteira Nós vamos pra segunda parte E na segunda parte Nós vamos usar os mesmos acordes Que eu já tinha ensinado antes Pra finalizar a música Nós vamos tocar o refrão A introdução E aí nós vamos tocar esse acorde aqui O Fá com sétima maior Em algumas versões ao vivo O frejá termina a música Com esse acorde aqui Vocês vão perceber Que um acorde pode mudar A sensação que você tem Enquanto está escutando uma música Daí você escuta um acorde E fala Opa Esse acorde é diferente Então esse é um dos acordes E uma das situações Que eu achei bem legal Mostrar pra vocês Olha só Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo O dono de quem Desejo Que você tenha Quem amar E quando estiver Bem cansado Ainda Exista amor pra recomeçar Eu desejo Que você tenha Quem amar E quando estiver Bem cansado Ainda Exista amor Pra recomeçar Pra recomeçar Recomeçar No final da segunda parte Antes de irmos pro refrão Nós vamos ter uma variação Aqui no ritmo Que você pode tocar Sem ela também Você pode tocar apenas Com o ritmo normal Mas se você quiser Fazer a variação Vai ficar assim Olha só É no acorde de Mi menor com sétima Nesse acorde Nós vamos tocar Duas batidas pra baixo Duas batidas pra cima Que é o início do ritmo Que eu já tinha ensinado Você vai tocar Quando você for tocar Mais uma batida pra baixo Nós vamos formar Já o dó com nona E aí nós vamos tocar Depois disso Nós já vamos entrar No refrão Olha só O dono de quem Depois Vamos tocar normalmente Bom moçada É isso aí Agora é só voltar O vídeo E tocar a música comigo Qualquer dúvida Que vocês tiverem É só deixar um comentário Aqui embaixo E pra aprender Novas músicas É só ficar ligado Aqui no Cifra Club Até mais Tchau 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 Obrigado.